Para ir para você, para com essa mania, de vir carinhosa e me chamar de vida. Só vai me chamar de vida a mulher que quiser vir me dar periqueta. Só vai me chamar de vida a mulher que quiser vir me dar periqueta. Só vai me chamar de vida a mulher que quiser vir me dar periqueta. Só vai me dar periqueta a mulher que quiser vir me dar periqueta. Só vai me chamar de vida a mulher que quiser vir me dar periqueta. Só vai me chamar de vida a mulher que quiser vir me dar periqueta.